Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, como venho eu. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, como venho eu. Vem lá, 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 companheiro, vem lá, vem lá como venho eu. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá como venho eu. Trago a camisa rota, trago a camisa rota. Vem lá, companheiro, vem lá, vem lá como venho eu. E sangue de um camarada, vem lá, vem lá, companheiro, vem lá, vem lá como venho eu. Trai lai 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 Vê lá, vê lá, companheiro, vê lá, vê lá como venho eu. Padroeira dos mineiros, vê lá, vê lá, companheiro, vê lá, vê lá como venho eu. Vê lá, 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 vê lá.